Música Quase deu bobeira dentro da área, recuperou o CRB, pode pintar o gol, Longuini colocou na área! Rafael, olha a sobra! GOOOOOOOL! Do Galo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Ceará! Pintar o cruzamento na grande área, tenta buscar ali a chegada do Igor Cariúz, sobrou na grande área, a finalização pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rafael Longuini prossegue! Tentando organizar um pouco o jogo pro Marquinhos, não é muito a dele não! E ele vem na jogada, Marquinhos balançou, clareou, bateu pro gol, sobrou, vai Marquinhos! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai Esporte! Vai Lucas Pugni! Alteração, portanto processada, vem tocando o Fortaleza, cruzamento de bicicleta, golaço! Oswaldo, golaço! Gol! Gol do Fortaleza! Orientando, o pessoal diz que não pode haver invasão, cobrança autorizada, Rodrigo na cobrança! Pode partir para o abraço! Gol! Gol! Do Belo! Fáltico, Jean Carlos! Gol! Gol do Timbo! Fianato brasileiro e com isso chegou ao Bahia! O desvio feito! Gol! Gol! De Vico! Para o Vitória! Teve a oportunidade e ainda não soube aproveitar! Olha só o corte do Matheus! O levantamento para a área! Olha o toque! Está na rede! Gol! É do Toro! O Boste, tominha de fundo, bola cruzada, passou pelo marcador, Rafael Longini vai empatar o jogo, sai do lado para o gol! 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 Do CRB! Carrega para a meia, soltou com o Jean Carlos de longe, arriscou, bateu! Gol! Golaço! Gol! Gol! Golaço do Nauticol! Jean Carlos Camisa 10, o aniversariante do dia! 28 anos e um golaço! De líderes, olha o confiança! Marcelinho entrou na área para o Mandela! Gol! 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 É do Dragão! Italo! Italo Camisa 10! Olha o Vitória! Jason Magrão bateu no gol! Gol! Alisson Farias para o Vitória! Vai tocando nessa bola, girando essa bola, o CRB, Léo Príncipe na tabela, Longini, devolução para o Léo Príncipe, muito longa essa bola, cruzamento, o toque do Longini! Gol! Gol! Do CRB! Autoriza o Léo Simão! Perto dele também o Dudu! Jean Carlos! Bateu para o gol! Gol! Do craque do jogo! Do Náutico! Rodrigo Andrade partiu para a bola! Gol! Gol! Olha o Vitória chegando, na esquerda, olha o chute direto para o gol! 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 Do Vitória! É festa do Vitória! Leandro Cavalho sai do primeiro, vem o Vozão, tapa na frente, sai do marcador, dentro da área, olha o Ceará, tem o voltando, vai marcar! Gol! Vai, Ceará! Vai, Felipe Baixola! É festa da torcida do Vozão! Vem o equipe do Vitória mais uma vez, lá pela direita, pintou a bola na área, cabeçada! Gol! É do Vitória, Alisson Farias! É do Vitória, Alisson Farias!